Você tá gravando já? Como é que eu vou saber? Fala, pode gravar! Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo atualizado do meu setup. Eu já fiz isso, acho que 4 vezes, essa é a 5ª vez do setup 5.0, digamos assim. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou, porque eu mudei tudo. Eu tô com 2 PCs agora pra fazer live stream. E eu quero mostrar pra vocês como que eu uso as coisas, pra que serve cada coisa, a configuração dos PCs e etc. Porque eu recebo, às vezes, algumas perguntas perguntando o que eu uso, qual a configuração do PC, qual a placa de captura eu uso, etc. Então, eu tô aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Então bora! Então gente, aqui nesse canto quase nada mudou. Aqui tá a prateleira com os LEDs ainda, que eu já mostrei pra vocês. É só aqui que mudou, né? Porque como vocês perceberam, a disposição do quarto toda mudou que o guarda-roupa ficou aqui pra esse lado. Tirei um terço do guarda-roupa, que era esse canto que tinha pra cá, e isso acabou virando esse teto aqui com os pisca-piscas e o filtro de sonhos que vem mais pra baixo aqui. O lugar onde ele aparece mais do que era lá em cima, antigamente. E aqui, nessa prateleira, na última vez que eu gravei o setup, não tinha ainda. Eu só peguei um daqueles LEDs que eu comprei, que eu tinha colocado em volta do espelho e tal. Coloquei aqui nessa prateleira, porque teve uma época que eu coloquei o setup virado pra essa parede aqui, lá naquela esquina lá do quarto. Então, essa era a única coisa que eu tinha atrás de mim, era essa prateleira. Agora ela tá uma bagunça, mas eu acho que a única coisa aqui legal que eu não mostrei pra vocês foi isso aqui, que o Lamartine me deu. Então, esse bonequinho Lamartine me deu lá na BGS, ele comprou lá e me deu de presente. Eu ainda vou achar um lugar pra deixar mais expostas essas paradas aqui nos vídeos e etc. Porque, por enquanto, tá tudo na bagunça aqui, eu não consegui um lugar direitinho pra deixar essas paradas. Isso, vocês podem ver que o quarto tá completamente diferente, o guarda-roupa tá pra cá, como eu disse. Essa prateleira aqui, basicamente, não tá mais sendo usada, só lá que vocês podem ver também. A mesa aqui, ela mudou toda, gente. Eu acho que eu não tinha nem a mesinha em L a última vez que eu fiz o setup, mas eu tinha comprado uma mesa em L, que tá aqui embaixo. Ela acaba aqui assim, mais ou menos, e eu continuei com madeiras do guarda-roupa, né? Eu desmontei o guarda-roupa, fiz a parte de cima aqui, onde ficam os monitores, fiz a parte de baixo, onde ficam agora os mousepad, o teclado, mesa de som e etc. Ficou bem legal, a mesa tá encaixada aqui do lado. Aqui, como vocês podem ver, tem a pontinha da mesa em L ainda, que deu certinho a medida daquela parede até aqui. Deu bem certinho, só que ela mexe, né? Tá torta aqui, ó. Que bizarro, acabei de ficar incomodado com aquele negócio torto ali. Mas a gente já chega aqui na mesa, calma aí. Essa minha cadeira, vocês sabem que eu ganhei já faz quase um ano, mais ou menos, e... É, foi basicamente isso mesmo. E ela começou a descascar, vocês podem ver que tem vários descascados na almofada aqui, ó. Tem uns pedacinhos do tecido aqui embaixo. Esse aqui foi o primeiro, olha o tamanho que tá esse aqui. Eu tô querendo ver pra renovar esse tecido dela, mas eu imagino que vai ser bem caro pra fazer isso. Só não quero deixar estragar por completo. Mas ele tá todo rachando, todo se desfazendo e eu não quero deixar estragar de vez a cadeira. Então, tem gente que me perguntou como que eu faço pro quarto ficar todo colorido, qual iluminação que eu uso e tal. Eu uso essa luz aqui, ó. Que é uma luminária de jardim, gente. Ela é de 100 watts, bem forte. Não foi caro, tipo, comparado com uma lâmpada desse preço. Não foi caro e ela é RGB, né? Eu tenho o controlezinho aqui, que eu posso controlar se ela tá ligada ou desligada, que cor que ela vai ser. Então, tipo, eu pego e ligo. A câmera explode, a luz dela estoura toda. E... Peraí, deixa eu sair daqui pra cá amanhã. Quero filmar ali a luzinha. E tecnicamente o quarto fica todo colorido de acordo com a cor que eu escolher aqui. Por exemplo, o azul, o vermelho, o verde, enfim. Por aí vai, de acordo com a cor que eu escolher com essa luz aqui. Melhor coisa, eu tava tentando faz tempo deixar o quarto colorido assim e não conseguia. Essa luz aqui resolveu o meu problema. Então aqui vamos pra mesa, que eu acho que é a parte que mais interessa a maior parte de vocês. Antes de chegar nela, tem uma luzinha aqui que eu esqueci de mencionar. Que são duas luzes azuis, só pra dar um tchanzinho aqui no canto. Mas enfim, de equipamento, o que que tem aqui? Esse microfone aqui, que é um shotgun, ele tá sem a espuma e tal. Parece uma piroquinha fina e comprida. Eu só uso pra filmar quando eu vou em evento, quando eu vou pra rua filmar. Dentro de casa eu nunca mais usei. Isso aqui é minha webcam, que ela tá basicamente, teoricamente, encostada agora. Porque eu só tenho usado ela quando eu vou fazer, por exemplo, uma live de Beat Saber. Que aí eu preciso de dois ângulos, né? Uma câmera mais perto do computador, quando eu sento pra conversar com vocês. E outra quando eu tô de pé no meio do quarto jogando. Tá aí aqui o meu microfone, que vocês já devem ter visto, eu não lembro se no último setup já era esse microfone aqui. Mas isso aqui é um BM800. É, já era esse microfone sim, eu lembro da mesa de som, de mostrar pra vocês. Microfone condensador ultra barato e super bom se você souber usar. Pra mim, tá suprindo muito bem as minhas necessidades. A mesa de som aqui no cantinho, ela fica acessível pra mim, pra quando eu quiser aumentar, baixar o volume do microfone, mexer em qualquer coisa aqui. Tá tudo aqui. Lá atrás tá o Play 3 do Alcimar ainda, porque eu não terminei o Demon's Souls até hoje na vida. É foda, eu vou terminar, eu prometo. E tá, aqui é só onde eu coloco... Aqui temos um copo. Porta copos, meu café, e olha lá, tá tudo moiadinho. Esse negocinho da Playstation que eu ganhei aqui, que vem na caixa da Nerd ao Cubo, oficial da Playstation. Serve pra portar copos, mas não aguenta que você derrame líquido nele. Onde é que já se viu o Playstation? Faz o negócio direito, porra. Então, gente, como eu já fiz esse setup quatro vezes, tem coisa aqui que não é novidade. Por exemplo, a iluminação aqui, as sombrinhas e tal. O meu ventilador também não é novidade. Enfim, tem coisa que não é novidade, então eu não vou me aprofundar muito. Se você quiser saber de alguma coisa que eu não tenho especificado aqui, é só você assistir os outros setups. Até é interessante pra vocês verem o que mudou de lá pra cá. Mas, enfim, os monitores. O que eu tenho de monitor aqui? Esse monitor aqui, ele é de 21.5 polegadas. Eu paguei, tipo, 200 reais nele. Ele é muito bom, porque é 1080p e os caralho. É basicamente o meu monitor de redes sociais. Eu largo o WhatsApp ali, largo o Facebook ali, eu largo o chat das lives ali pra monitorar quantas pessoas estão assistindo, etc. É tudo nesse monitor aqui. Por isso que ele fica de pé aqui nesses pezinhos completamente improvisados que eu fiz, mas que funcionam muito bem. Aqui do lado tá o meu monitor de 32, curvo. Eu não lembro o último setup se eu tava já com ele ou se eu tava com o ultrawide. Eu acho que eu já tava com esse aqui, sim. Esse monitor, ele apareceu com uns trincadinhos aqui no canto, que eu não consigo entender o que que foi. Porque ele, basicamente, nunca saiu daqui de cima da mesa. Só, tipo, pra desmontar, colocar em cima da cama e montar de volta aqui. E dos dois cantos aqui, ó, do lado direito, apareceram esses trincadinhos aqui. Nada que atrapalhe o funcionamento dele, mas, pelo menos, se eu for vender, isso aqui já desvaloriza ele horrores. Aqui atrás tá o tripé da câmera, que é essa câmera que tá filmando agora. Eu deixo aqui pra fazer as live streams e tal. Isso aqui é o negocinho de ligar ela na tomada. Tem mais um cabo HDMI que tá ligado numa placa de captura ali atrás, que a gente já vai chegar. O terceiro monitor é esse aqui de 23, que eu já tinha já há um tempão. Acho que desde o primeiro setup ele tá aparecendo. Esse pack é o primeiro setup justamente quando eu peguei ele, eu não lembro. Guerreiro, ele é muito bom, não tenho o que reclamar dele. O que mais que tem aqui na mesa? Tem mais os controles do Xbox One e do PS4 que eu uso pra jogar. Tem os dois Playstation Move que eu uso no VR, né, que é com eles que eu jogo o Beat Saber e vários outros jogos. É um controle bem útil hoje em dia, porque quando ele foi inventado não servia pra nada, né. Foi inventado no Play 3 e não tinha jogo pra jogar com ele. É mais uma das tentativas da Sony imitar a Nintendo. O Nintendo Wii. Mas hoje em dia é bem, bem legal. Aqui embaixo o teclado eu já mostrei pra vocês. É um Moto Speed CK104, eu acho o modelo dele, não lembro mais se é esse. O mouse pad do Assassin's Creed completamente desatualizado aqui embaixo. E esse mouse aqui, que deve ser uma coisa nova. O mouse que o Otávio me deu é um Razer Naga Rex. Não, não é o Naga Rex. Naga Trinity. Ele é aquele que troca as laterais aqui. Eu tenho mais duas laterais desses aqui. É uma com 12 botões e outra com dois só. Que eu só tiro, coloco e posso trocar a vontade aqui. Mouse bom pra caralho. Que eu jamais teria se eu não tivesse ganhado de presente. Aí aqui tá o meu headset. Que sofreu uma avaria aqui, ó. Olha só, essa puta emenda com cola quente. Porque foi o único jeito que eu consegui manter ele. Porque o que acontece? O cabo dele é muito, muito grande. Então, esse fio aqui, ele vive entrando debaixo da cadeira. Ou enroscando no braço da cadeira. E muitas vezes, quando eu ia levantar pra fazer alguma coisa. Pegar água, pegar café, ir no banheiro, etc. Puxava a cadeira pra trás, o headset caía no chão. E eu acho que nessa, ele foi quebrando aqui no lado. Até o dia que eu fui tirar da cabeça e saiu essa parte na minha mão. Que eu tive que improvisar pra colar aqui. Funciona perfeitamente ainda. Só é meio mole aqui desse lado, por causa dessa cola quente. Aqui, teclado e mouse do PC secundário, não tem nada de mais. Coisa mais simples do mundo. Só pra funcionar mesmo. E aqui embaixo, tá as duas caixas de som do rádio que eu tive que comprar agora no fim do ano. Porque aquela caixa de som improvisada que eu usava, ela queimou. Então, eu tive que comprar aquele rádio que tá lá naquele canto lá. Lá naquele canto, tem o rádio que eu tô usando hoje em dia. Comprei ele usadão, bem barato também. Não foi nada demais. Aí do lado, vocês estão vendo o PC secundário. Então, eu já vou mostrar ele pra vocês. Aqui no PC secundário, gente, eu não consigo mostrar direito pra vocês. Mas aqui que eu tenho a minha placa de captura da Vermídia. Ela é uma Vermídia GC570. Essa que vocês estão vendo na caixa aí agora. E logo em cima dela ali, tem a placa de vídeo. Que é uma 1050 Ti. Que o M-Loco me deu de presente agora no Natal. Fora isso, o que tem de processador? É o meu i7 de quarta geração. O i7-4770. Que tá ali. E 12 GB de RAM. Alguma coisa assim. Fora isso, não tem nada de especial nesse PC. Ele só tá aí pra mesmo rodar as lives. E às vezes, pra eu e a Thaís jogar Overwatch. Alguma coisa do tipo aqui. Agora, esse que vocês estão vendo aqui é o PC primário. Que é o que eu montei recentemente. Que deu todo aquele rolo com o Kabum e etc. Foi esse PC aqui que eu montei. O que que tem nele? É uma 1060 de 6 GB. O processador é um Ryzen 7 1800X. Tem 16 GB de RAM DDR4. E o resto é uma placa mãe da Gigabyte. Eu acho que é uma Gaming 3. Alguma coisa assim. Eu não lembro agora o modelo exato dela. Mas é tudo... Não é a melhor coisa que existe por aí. Tem um SSD aí também, como vocês estão vendo. Só que é um PC que tá muito bom. Ele tá aguentando rodar tudo que eu tentei colocar nele até agora. E tá bonito, né? Com tudo esses LEDs ligados aí. E aqui atrás, que vocês podem ver de pé, que tá o meu PlayStation 4 Pro. Ali tem mais uma placa de captura, que é aquela Razer Ripsaw, que eu já tinha. Ela só tá responsável agora pela minha Facecam, tá? Não tá mais pegando o jogo. Só a Vermídia lá que tá. E ali do lado tá o processador, a unidade de processamento do VR. Ele precisa daquilo ali ligado no PS4 pra funcionar. Assim como também precisa da PS câmera aqui, PSI. Sei lá como é que se chama a PlayStation... Câmera do PlayStation 4. Que fica aqui em cima pra poder pegar o quarto todo. E aqui tá o VR, que fica aqui bonitinho. Eu ainda preciso arranjar um jeito de guardar ele sem estragar. Porque até tá comendo o tecido aqui atrás, aqui. Por tá guardado em lugar com, digamos, áspero, sabe? Que fica raspando aqui. Enfim, o VR tá aqui. Ele não tem muito segredo. Tem o fone que vem com ele, que eu prendi aqui, ó. Pra já poder usar assim que jogar. Prendi esse aqui na orelha, esse aqui na outra. E o som já sai daqui. Então não precisa de mais fio, não precisa de headset e tal. Esse fone dele é muito bom. Não tenho absolutamente nada de reclamar. Mordi a minha língua, inclusive, porque eu disse que o fone era frágil. Que parecia vagabundo quando eu peguei o VR. Porque o PlayStation em si vem com um fone muito vagabundo. Esse aqui é muito bom, inclusive. Então, gente. Eu tô aqui vindo do futuro pra encerrar o vídeo com vocês. E também dizer pra vocês que algumas atualizações foram feitas aqui no quarto. Desde que eu gravei aquele início do vídeo. Ou a metade, ou... não sei. Eu tô perdido. Uma das coisas que mudou é que eu comprei um suporte pro PlayStation 4. Que vocês estão vendo aí na imagem. Agora ele fica ali bonitinho. Com os dois PlayStation Move. Com o VR, com o controle carregando. Tudo direitinho. Aqui, esse suporte, ele é ligado via USB na frente do console. E ele adiciona mais duas portas USB pela porta que ele remove. Ele não remove uma porta, né? Mas ele usa uma delas. Se você não viu o último caixa preta postado no canal, tá lá também o unboxing dessas paradas todas aí. Outra coisa que foi que eu mudei foi isso aqui. Foi o meu headset que eu comprei esse mês também. Ele é um HyperX Clound Pro branco. Parece que tem algumas poucas diferenças entre o branco e as outras cores. Ou não. Porque o branco é um pouco mais difícil de você encontrar por aí. Mas enfim, esse aqui é o branco. Ele é estéreo, normal, com fio. Não tem nada de super especial nele. A não ser que ele é muito mais confortável do que o headset que eu estava usando. Principalmente porque ele não é quebrado, né? E o som dele também é melhor. Ah, outra coisa que eu mudei foi esse microfonezinho aqui. Que eu comprei pra minha câmera pra eu gravar os caixa preta. O próximo caixa preta ou até mesmo da metade daquele pra frente. Já foram com esse microfone aqui. Então vocês podem ver o som dele como que é nesses vídeos. E aqui essa parede que eu mudei. Eu gravei justamente agora nessa posição. Justamente pra mostrar essa parede aqui. Que eu coloquei algumas coisas nela aqui. É tipo uma paradinha do Stan Lee. Que veio na penúltima caixa da Nerd ao Cubo. Aquele quadro também. Veio na caixa da Nerd ao Cubo. Bem legal mesmo. Vocês podem olhar no unboxing. Lá no vídeo do Cyberpunk 2077. Eu fiz o unboxing onde essas duas coisas aparecem. Tem o quadro do Dark Souls 3. Com a logo do Era Games embaixo aqui. Que eu já tenho já há um tempo. Desde o lançamento do Dark Souls 3 eu ganhei de presente. E ele tá aqui agora. Tem o meu quadrinho do Artorias aqui. E tem esse do Assassin's Creed. O pôster do Mortal Kombat foi lá pra cima. E bom. Acho que foram essas as diferenças. Desde quando eu gravei aquele vídeo. Não mudou basicamente mais nada. Eu acho que mais nada mesmo. Enfim. Muito obrigado por terem assistido gente. Eu costumo gravar esses vídeos aqui. Porque eu gosto muito de registrar e mostrar pra vocês. Como as coisas vão evoluindo. Como as coisas vão melhorando. E também pra suprir as curiosidades das pessoas que me perguntam. Como é que eu faço. Qual equipamento que eu uso. E esse tipo de coisa. Como sempre eu devo muito a vocês. Aos padrinhos do canal principalmente. Por ter conseguido conquistar tudo isso que eu tenho aqui. Foi graças a ajuda deles. A graças a ajuda de vocês. Então muito obrigado tá gente. Tudo isso que tem aqui. Não é pra eu me gabar. Não é pra eu ter luxo. Nem por nada. É tudo investimento que eu faço. Pra trazer o melhor conteúdo. Tecnicamente falando. Pra vocês. Porque eu acredito que vocês mereçam isso. Eu acredito que se eu posso. Eu vou fazer. A gente tá sempre tentando melhorar. E isso não é o melhor. Que dá pra conseguir. Mas já tá de grande tamanho. Tá ligado? Pra quem começou do jeito que eu comecei. Pendurando um microfone. Num controle de volante que eu tinha. Sabe aqueles volantezinhos de jogar com o jogo de corrida? Eu comprei aquele controle. Joguei eu acho que umas quatro vezes um jogo de corrida com ele. E ficou encostado lá. Quando eu comecei o canal. Ele virou um pedestal pra mim. Tá ligado? Hoje em dia. Eu tenho um braço articulado pra segurar o meu microfone. Foi mal o barulho que eu devo ter feito. Mas enfim. Como eu disse. Jamais imaginaria que ia chegar a esse nível que eu tenho hoje. E é graças a vocês. Muito obrigado gente. E é isso gente. Se vocês gostaram. E não deixaram o gostei ainda. Deixa aí. Pra dar aquela força pro canal. Porque ele tá precisando. E compartilha esse vídeo. Se você quiser. Se não quiser. Não compartilha. Comenta aí embaixo. O que você achou dessas coisas aqui. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa que eu tenho aqui. Enfim. Se precisar de ajuda com alguma coisa. Comenta aí. Pergunta. Que vou ficar feliz em ajudar. Tá bom? É isso gente. Beijo. Na bunda. Até a próxima. Valeu. E tchau. 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 O que é isso?